Um vazamento de esgoto tem tirado o sossego dos moradores do Jardim Maria Goretti, na Zona Oeste de Ribeirão Preto. Alice Carvalho está no local e traz mais informações pra gente ao vivo. Boa noite, Alice. É isso mesmo, Ximene. Boa noite pra você e pra todos que assistem ao Jornal da Clube. A sorte de vocês é que a televisão ainda não deu um jeito de jogar o cheiro pra aí, viu? É só áudio e a imagem aqui, porque tá difícil, o cheiro é forte. O Hugo Aquino vai mostrar pra vocês, o problema fica bem na base de um poste de cimento, já tomou conta de todo o entorno. O vazamento, ele vem por uma lateral dele e já quebrou o piso todinho da calçada da Dona Isabel, que tá aqui com a gente, vai trazer mais detalhes. Dona Isabel, como é que esse problema começou? Uma boa noite. Boa noite. Olha, começou no dia 17 de março, quando eles vieram trocar o poste de iluminação. Aí trocaram o poste, passaram os dias e já começou a aparecer o vazamento. Esse cheiro, começou a sair um pouquinho de água e barata, bastante barata. Aí a gente falou, vamos ligar no daero pra ver o que tá acontecendo. E ligamos lá, eles vieram, faziam olhar a caixa, disse que tava entupido. Aí eles entupiram e foram embora. E o vazamento continuou. Ligamos novamente, eles falaram assim que tinha que vir quebrar a rua, mas eles pediram um prazo de 30 dias, porque disse que é demorado. Já passou esses 30 dias, vieram novamente, liguei novamente e falou que precisa esperar por causa da pandemia, não tá podendo ir. Hoje, 6 horas da tarde, eles apareceram aqui. E falaram assim que agora, que a gente tem que ligar no daero pra pedir pra fazer nova ligação de esgoto. E sendo que o problema não é nosso, o problema é de quem colocou o poste, né? Então, é por isso que a gente entrou em contato com vocês, pra ver se essa situação resolve. Porque já vai pra 3 meses, né, que tá essa situação. Tá certo, dona Isabel. Muito obrigada pela sua participação. Ximene, a gente entrou em contato com o da ERP, que disse mesmo que vai vir aqui amanhã resolver esse problema. Tem que fazer uma desobstrução aqui de todo o esgoto. Eu volto com você. Muito obrigada, Alice. Esperamos que atenda aí o pedido da dona Isabel no Jardim Maria Gorete. Obrigada e boa noite.